A gente quer treta. Alguma treta sua aí com alguém? Ah, mas muita, né? Muita? Muita. Conta uma boa aí pra gente. Jogador, muito diretoriano. Ah, eu tive umas três com o Diego Alves. Ah, é? É. Eu já tive uma com o Diego Alves que ele foi me interpelar dentro da concentração do Flamengo em Brasília. Que isso? Chamou pra andar. É. Nós brigamos sério. Conta detalhe. A gente gosta aqui de detalhe. Não, não, não. Qual foi o jogo? É porque... Foi Flamengo e Palmeiras na final da Supercopa. Naquele lá que foi com aquela quantidade de pênalti. Foi quando ele resolveu fazer uma lavagem de roupa suja. Porque assim, o meu clima não é bom. Não é muito bom com o jogador. Tira um, tira outro, mas num todo nunca o meu clima foi muito bom. Eu respeito a imprensa convencional, que precisa das fontes, que precisa dar uma rendida pra jogador. Não depende do jogador pra porcaria nenhuma. E pra mim tem uma cambada de vagabundo aí. Então, no Flamengo, então, tem vários. Então, assim, é... Muita coisa que acontece no Flamengo, pra mim, é responsabilidade do jogador. E aí o dirigente fica na berlinda. Entende? Fica na berlinda porque tem que tomar uma atitude. Você vê aí os últimos cinco, quatro técnicos do Flamengo. É a mesma história. Ah, que você não se deu bem com o jogador, que é isso, que é aquilo. É tudo um mimimi, tudo fresco. É tudo uma panelinha, entendeu? É o que eu costumo dizer. Você quer vir pro futebol, se prepare. Futebol é um ambiente de mau caráter, safado, vagabundo, mentiroso. É isso aí. É isso aí que você vê no futebol o tempo todo. Então, assim, é sempre muito complicado lidar. Eu bati na tecla, semana que passou, depois da desclassificação do Olímpia, que eu vi a direção do Flamengo apanhar muito, eu vi o Sampaoli apanhar muito. E falei, toda vez são os mesmos personagens. Mandim, Marco Braz, treinador. Jogador não quer cobrar, né? Eles entram em campo, fazem a vergonha que fazem. Jogam as partidas de M que jogam e não são cobrados. Será mesmo que a culpa é da diretoria? Evidente que a culpa é da diretoria. A direção do Flamengo tem algumas culpas. Pra mim, o Landim... Eu nunca conversei com o Landim sobre isso. Mas o Landim nunca vai conseguir me justificar que ter demitido o Dorival Júnior foi bom. Essa história, o Braz demitiu, tá na conta do Braz, que é o vice de futebol. O Flamengo... O Azueiro falou que foi decisão do Landim. Decisão do Landim. O Flamengo não acontece nada sem o Landim decidir. Esqueço, esqueço. Muitas coisas, o VP tá no bolo ali, acaba que entra da porrada. Mas a decisão é quase sempre do presidente. Quem assina é o presidente. Então, assim, não adianta. Ninguém vai me convencer de que for um bom negócio. Mas conta aí do Diego, o que ele... Não, aí é por causa disso, por causa de crítica em jogo. Por causa de crítica? Eles ficam putinhos e aí quer réplica, quer pré-éplica. Antigamente não tinha isso. Porque você não tinha uma rede social efervescente. Hoje você tem. Entendeu? Então hoje, pro cara te responder... Quantas invertidas eu já tomei em Twitter. Até do Arrasco eu já tomei uma. Sério? O que o Arrasco já falou? Não, eu falei de uma... Saiu uma notícia, eu acho que foi no Extra. Que ele teria feito uma festa na casa dele. E aí eu falei que investe para o jogo decisivo. Era um absurdo. E aí ele foi e respondeu. Perdoe essas almas que não sei mais o que e tal. Então, até porque hoje tem muito assessor que administra a rede do jogador, né? E aí quando vê, não gosta, não deixa passar. Isso aí é de agora, né? Com a evolução das redes sociais. Então o Diego era isso. Não gostava de algumas críticas que tinha feito e tal. Mas era grosseiro quando ia falar ou tentava ter? Não, não. Ele parece ser um cara de gente boa. É, assim, sim. Quando a gente saiu do Flamengo, eu... Eu estava... Já, já. A gente estava de bem legal com ele. Entendeu? Estava de bem legal, mas... Foram momentos, assim, que acontecem. O futebol, às vezes, você tem momentos. Eu mesmo, agora, há pouco tempo, fiquei quase quatro meses sem falar com o Brás direito. Entendeu? Por situações que eu achava que não eram interessantes para o Flamengo, em termos de reforço e críticas que tinha feito e não gostou. E aí ficou um clima... Mas como nada é para sempre, às vezes você vai, conversa, volta. Entendeu? O futebol... No futebol, isso é muito normal de acontecer. Às vezes você tem uma desavença. Depois você conversa, vê que não é bem por aí. Entendeu? Então tem muito dessas coisas que sempre acontecem. Entende? Tchau, tchau. Obrigado.